Preste atenção, mudou o tema, se ela ainda pensa em você, tá bom? Não é se pensou. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor. Vou fazer três montinhos, aonde você vai escolher o montinho que mais combina com você, tá bom? Vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você no dia de hoje. Se ela pensa em você, se ela desistiu. Vamos ver, gente, vamos ver. Olá, canal Enigma do Oriente, eu sou Igor, tá bom? Olha, presta bem atenção nas cartas. Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2198-773-8386, tá bom? Vamos ver se essa pessoa pensa em você ainda. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor. Lembrando que de segunda a sexta, lá no Instagram, às 16 horas, tem live. Montinho 3, pedrinha branca. Montinho 2, pedrinha marrom. E montinho 1, a pedrinha preta, gente. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar comprido, que o pessoal não gosta de vídeo comprido, não gosta de muita enrolação, certo? Pra quem escolher a opção número 1, se essa pessoa ainda, se essa pessoa pensa em você ainda, tá? Mentaliza aí, vamos ver se essa pessoa ainda pensa em você. Bom, gente, aqui no Montinho 1, essa pessoa ainda pensa em você? Sim, a pessoa pensa, tá? Essa pessoa, ela pensa e ela entra em conflito quando pensa em você, tá bom? Essa pessoa, ela, eu vejo essa pessoa remando o barco da sua vida de forma errada. E ela pensa em tudo que você sempre falou com ela, todos os conselhos, tudo que você fez pra poder estar com ela, tá? Essa pessoa, ela tá caindo na realidade, tá? Tá tendo consciência do rumo a seguir, desculpa. Essa pessoa tá tendo consciência do rumo a ser seguido, tá? Eu vejo essa pessoa, ela no momento, eu vejo essa pessoa procurando a verdade na vida dela. Essa pessoa tá com muita lucidez, tá? A clareza tá muito forte na vida dessa pessoa, entendeu? E ela vai agir com razão. Essa pessoa te procura, tá? Ela te procura, ela faz contato. Essa pessoa, ela vai querer unir-se com você, mas de uma forma bem séria. Uma forma, ela vai botar os pingos nos is, entendeu? Pra poder botar tudo em platos limpos, pra poder tentar o envolvimento, tá? Eu vejo essa pessoa com sentimento de libertação. Essa pessoa hoje necessita de mudanças. Ela sabe que tem necessidade de mudança na vida dela, tá? E eu vejo ela encerrando um ciclo pra começar um outro ciclo, tá? Ela pensa em você dessa seguinte forma. Ela lembra que você sempre deu muito apoio a ela. E provavelmente ela tá terminando algum ciclo pra voltar pro teu caminho, tá? E ela lembra muito das coisas que você falava pra ela. Essa pessoa, ela pensa em você sim ainda. E ela pensa e ainda tem vontade, tá? De te ver. Tá muito forte aqui. Eu vejo essa pessoa trabalhando pra ter uma estrutura. Ela tá trabalhando muito. Por isso que provavelmente vocês estão afastados. Entendeu? Eu vejo essa pessoa pensando muito em você. Você não saiu da mente dela. Essa pessoa se afastou de você tendo sentimentos, tá bom? Ela está longe de você, mas essa pessoa volta, gente. Ela pensa, ela tem muita paixão e tem muito desejo por você, ok? Pode acreditar que essa pessoa ainda volta pra sua vida. Aqui ela pensa. Muito positivo aqui pro montinho número um, tá? Pensa e pensa muito. Opção dois, pedrinha marrom. Se essa pessoa ainda pensa em você. Canal Enigma do Oriente. Consultas particulares. WhatsApp é 2198-773-8386, tá? Vamos ver como essa pessoa... Se essa pessoa pensa em você. Bom, se a pessoa pensa em você sim, ela vê a luz no final do túnel quando pensa em você. Essa pessoa, ela tem amor por você. Essa pessoa, eu vejo ela, por muito tempo, ela te tratou com um relacionamento totalmente desigual. Onde você se doava muito, essa pessoa não se doava, ok? Eu vejo essa pessoa, ela tendo muita atração física por você. Essa pessoa te acha uma pessoa muito linda. O seu poder de sedução é muito forte. Isso aí aflora o desejo pra essa pessoa, entendeu? O que eu vejo aqui? Essa pessoa, ela vai se comunicar com você. Tem muita paixão, tem muito desejo. Essa pessoa, ela tem uma energia sexual por você muito forte, tá? E eu vejo essa pessoa querendo reatar uma situação com você porque ela tá arrependida, tá bom? Na verdade, a flecha do cupido tocou no coração dessa pessoa. Essa pessoa, o desejo dela sexual tá movendo muito a mente dela pra ir na sua direção. Ela está longe, mas ela entra nos teus caminhos. Pensa muito em você, tá? Essa pessoa ainda pensa. A verdade é essa. Ela sabe que tem um sentimento de culpa que ela vai querer curar, tá? Esse sentimento de culpa acaba com ela. Por isso que ela vai voltar pros teus caminhos. Ela sabe que o caminho certo é estar com você. Aqui é sucesso, tá, gente? Eu vejo sucesso pra essa pessoa voltar pro seu caminho, tá? E ela volta e volta rápido. Ela tá muito decisiva pra voltar pra sua vida. Ela tá com muita clareza. Muito bem pra quem escolheu a opção número dois. Perfeito. Montinho três, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensa em você ainda, canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Segunda a sexta tem a live lá do Instagram, tá, gente? Às 16 horas, ok? Segue a gente aqui no YouTube, compartilha o nosso canal, marca os seus amigos. Gratidão a todo mundo que tá participando da brincadeira, de falar de qual cidade, qual estado está falando, tá bom? A minha gratidão a todos vocês inscritos do canal. Essa pessoa pensa em você, ela tem desejos, ela pensa em se comunicar, ela quer uma renovação. Eu vejo uma possível viagem pra essa pessoa poder te ver. Ela vai viajar, ela vai fazer alguma viagem pra poder te ver, tá? Claro que não é pra todo mundo, mas é pra maioria das pessoas. O pensamento dela é total em você, tá? Eu vejo aqui um sucesso através de uma ação. O que que acontece aqui? Ela vai tomar alguma atitude que vai ter sucesso em relação a você, tá bom? Pode ter certeza que é um casal que combina perfeitamente, tá? Eu vejo essa pessoa está no seu caminho e vocês combinam, tá não? Por muito tempo essa pessoa levou o mundo nas costas, tá? Eu vejo essa pessoa seguindo um caminho aonde vai trazer uma grande mudança pra ela. E esse caminho tem a ver com você, porque o pensamento dela está em você, entendeu? Essa pessoa teve que fazer uma escolha e parece que ela tá optando por você. Aqui eu vejo envolvimento emocional com você. Essa pessoa quer se envolver com você, tá bom? E pensa em você. Provavelmente ela tem alguém, tá? Mas ela pode estar terminando uma relação pra poder ficar com você, entendeu? Eu vejo essa pessoa querendo festejar com você. Eu vejo encontros íntimos. O pensamento dela é de um sonho realizado. Aqui o pensamento dela é de uma satisfação amorosa. Você é o sonho dessa pessoa. Tem muito amor aqui e ela vai vir, tá? Pode acreditar que essa pessoa vem. Ok, gente? E aqui o baralho misturou, acabou saindo duas cartas número seis, tá? Isso aqui é uma coisa rara. Quer dizer, muita felicidade. Se a pessoa está esperando o seu amor, eu vejo uma reconciliação. Por incrível que pareça, repetiu as cartas. Opção número três. Foi lida. Acredite no baralho, gente. Que eu tenho certeza, tenho certeza que vai servir de mensagem pra alguém aí. Um abraço. Tchau.